E ao final de mais um dia, vamos rezar com muita fé, agradecer a Deus por estar conosco ao longo do dia e que Ele possa permanecer com cada um de nós. Vamos fazer, acalmando o nosso coração, essa belíssima oração de São Padre Pio de Pietertina. Fica comigo, Senhor. Pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabes quão facilmente posso Te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar Tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que ouça Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Fica comigo, Senhor, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Ó, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os Seus perigos, eu preciso de Ti. Fazer, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte, quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Ah, isso sim, Te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a Ti que procuro Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu espírito, porque Te amo. E a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. Como este amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.